Senhor Presidente, me corre o saldo de toda mesa, senhoras e senhores, deputados, deputadas, imprensa, internautas, bom dia a todos e a todas. A minha fala nesse momento é, a primeiro momento, nós temos uma sessão ordinária pós-carnaval. É um período marcado por muita alegria, parabéns ao governador Brandão, parabéns a toda a equipe que fez o carnaval, mas também, com muita tristeza, em função dos acontecimentos que ocorreram em São Paulo, mais precisamente na região litoral. E aqui eu quero chamar a atenção, justamente de uma forma bem rápida e breve, para a importância da gestão dos recursos hídricos no nosso estado. Às vezes acontece tragédia, deputado Érico, como acontece em São Paulo, e a gente acha que não pode acontecer aqui no Maranhão. Mas, infelizmente, nós precisamos avançar muito no que confere a gestão, deputado Abigail, gestão dos recursos hídricos no nosso estado. Nós temos barragens, nós temos rios, nós temos municípios e estados de vulnerabilidade, e nós precisamos, essa casa precisa chamar para si a discussão da gestão dos recursos hídricos, provocando o governo do estado e criando, assim, alternativas. Mais precisamente, eu quero me ater, nesse momento, deputado Ricardo Arruda, à seguinte questão, que é do nosso rio Itapecuru. É o maior rio maranhense, é o nosso maior rio maranhense, é o terceiro maior do Nordeste, com uma extensão de 1.450 quilômetros, com a sua bacia de 54.970, maior do que muitos estados, nascendo na cidade, no município de Mirador, no entanto, abastecendo quase um milhão de pessoas, deputado Osmar. Aqui na nossa cidade, no entanto, o rio Itapecuru está morrendo. E há muito tempo, a capacidade de água que nós tiramos hoje de Itapecuru é maior do que o seu poder de regeneração. Fui procurado pela Academia de Letras, de Ciências e Letras de Itapecuru, através de um dos seus membros ativos, o estudioso José Malima, e com isso nós estamos nos irmanando. E estamos apresentando várias proposições de envolvimento dessa casa, na defesa e também no resgate do rio Itapecuru, tendo em vista que é um rio estratégico para o Estado, para a sobrevivência de milhares de pessoas, tendo em vista que é o principal rio que abastece a ilha de São Luís. Imaginem vocês, amanhã, deputado Mical, se o rio Itapecuru não conseguir dar conta do recado, que é o que caminha para isso, deputado Ricardo. De onde é que nós vamos tirar a água para esse monte de pessoas que, nessa cidade, a grande ilha que aumenta a cada dia, uma população que cresce a cada dia. Então, nós precisamos desbruçar e aí eu, com certeza, a gente convoca a Comissão do Meio Ambiente para cumprir com o seu papel e assim fará. Hoje nós teremos uma importante reunião, onde isso é um tema que a gente está colocando. E nós, todos os deputados, nós faremos, sim, o nosso papel em defesa do rio Itapecuru, principalmente em defesa do rio Itapecuru, que percorre 55 municípios, mas, acima de tudo, em defesa de todos os rios e mananciais que hoje servem o nosso Maranhão. Então, eu quero chamar a atenção, nesse momento, para essa casa, para que a gente possa lutar em defesa desse patrimônio dos maranhenses, desse patrimônio que dialoga diretamente com a sobrevivência de milhares e milhares de pessoas. Então, a princípio, era esse o meu chamamento, para que a gente possa, enfim, construir alternativas de desenvolvimento, mas preservando esse maior patrimônio nosso, que é os recursos hídricos. O Maranhão, muito diferente do Ceará, infelizmente, ainda está muito atrás. Nós não temos um órgão de gestor, e aqui o deputado Rafael, não sei se já está aqui, lutou muito, ao longo do tempo, para que possamos ter um órgão de gestor de recursos hídricos, mas nós ainda não temos. Queremos chamar a atenção e oferecer alternativa para o governo Brandão, para que a gente crie uma companhia de gestão de recursos hídricos, dado o novo marco do saneamento ambiental, agora do governo federal, com a criação da ANA, e atribuindo várias responsabilidades, e nós precisamos ter um órgão correspondente aqui no Maranhão. O Ceará, deputada Fabiana, você que é uma pessoa que conhece muito, o Ceará tem muito menos água do que a gente, mas o Ceará tem um volume de irrigação, tem um volume de geração de riqueza muito maior do que o nosso, através da boa gestão dos seus recursos hídricos. Então, esse era o meu recado nesse momento.